Vê, agora ela deve leiloar aquele rabo ali, e como a madafaca da velha, não tem... Hum, hum, só pra você, it's me, eu tô ouvindo aí que essa miúda, Zahara, essa da África do Sul, agora vão leiloar a casa porque a madafaca tá cheia de dívidas, olha lá, essa coisa, vocês não sabem fazer negócio, muitos caras da minha área não sabem fazer negócio, eles se vendem, é por onde as empresas trabalham comigo, eu ponho os gajos em dívida, eu não fico com dívida pra ninguém, não é nada aqui de dívida, 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 dívida aqui, viste como, Seah, ouve, agora ela deve leiloar aquele rabo ali, e como a madafaca da velha, não tem como, Seah, esses gajos aí são, são bons, maus, hein? Fora disso, não mais conversa Com licença, cuidado Com todo de uma corocócho Muito mal em Cuencoenco Cusco, cusco